Muito obrigado, quero que você abra a sua Bíblia comigo, o livro de Segunda Reis Segunda Reis, capítulo é o 2, Segunda Reis capítulo 2 Glória a Deus Nós estamos todo esse mês de maio, uma jornada profética Fala assim, o que é isso bispo? O que é isso bispo? Estamos numa jornada profética Eu passei por vários períodos no meu ministério e um dos períodos no meu ministério Foi o ministério que eu mais ganhei ibope, vamos dizer assim, que eu mais tive audiência Foi quando eu criticava um monte de coisa, critiquei demais E a gente só critica aquilo que a gente não conhece Por isso que a gente conhece, a gente para de criticar É claro que tem muita liderança, tem muita gente fazendo coisa errada Mas cada um vai dar de conta ao Senhor Ô bispo, mas tem um pastor lá que ele prega em pecado O problema é dele Pastor, ô bispo, mas tem um camarada lá que está na internet Que ele fala mal de todo mundo É o problema dele Mas tem um lá que usa droga e depois vai para o altar e prega E Deus usa ele Não, uma coisa é ser um homem de Deus Outra coisa é ser um homem que Deus usa Duas coisas diferentes E eu fui, uma parte do meu ministério eu criticava muito Um monte de coisa errada E pode prestar atenção Quem mais tem audiência na internet é quem fala mal dos outros Tem um pastor aí que tem um sobrenome Que eu não vou falar o nome dele Mas tem um sobrenome, Rodrigues Que ele bate demais na noiva E eu também fazia isso também Até que eu entendi de quem é a noiva Deus falou comigo Como tu bates na minha noiva? A noiva não é feita para bater Antigamente eu falava de ele Preguei lá, arrebentei Eu ia nos eventos e falava Arrebentei lá, preguei Falava assim Eu pus a espada até o cabo Empurrei o resto com o pé Arrebentei, mas bati Até eu entender de quem é a noiva Tá ali, encosta o dedo nela Nunca bati em ninguém Mas encosta o dedo naquela Naquela baixinha ali Vai lá, encosta o dedo nela Para você ver Vai lá, vai Tenta Tenta bater nela para você ver Vai E tem um monte de gente batendo na noiva O bispo Mas é o bode Mas é o joio A Bíblia diz assim que Só no último dia ele vai separar Bode de ovelha No último dia ele vai separar O joio do trigo Quem vai fazer isso? Os anjos Eu não tenho direito De julgar ninguém Cada um que siga a sua caminhada Eu vou pregar aqui gente Hoje sobre um são E tem uns que são Outros não são Não é? Mas vou falar sobre um são E aí Como é que pode? O cara estava lá Acabou de sair do motel Foi lá Pregou Estava mandando mensagenzinha Para as irmãs Chavecando um e outro Aí tem um bando de mentirosos aí Teve um camarada que uma época Caminhou uma época com a gente E as irmãs começaram Oh, 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 oh Olha Olha Os comentários dele Desse pastor Aí mandava print para a gente Oh, oh, oh Olha isso aí Os comentários Oh, linda No Facebook Oh, linda Você está linda É só comentário assim Aí mandaram as prints para nós Eu mandei para ele Você acredita Que hackearam meu Facebook? Deixa de mentira São suas responsabilidades Não estou batendo Estou ensinando E aí tem muita gente Que prega E tem a unção E a unção Guarde comigo essa frase A unção é irrevogável Ele deu, está dado Teve um que ele deu Uma unção E até hoje ele continua Com essa unção Pergunta quem? Lúcifer Ele não tirou Nem Miguel Ousou tocar nele Porque ele tem uma unção Unção é algo Que eu recebo de Deus E apresento Unção não é algo Para mim É algo para alguém Embora Lúcifer Usou o que Deus deu A palavra de Senhor é linda Ele dizia assim E tu, oh, querubinho ungido Chamou ele de querubinho ungido Então se ele é ungido Ele tem uma Como são E Deus vai julgar ele No último dia Embora para ele Já foi Já era Mas é Deus Que vai cobrar Então não cabe a mim Nem a você Julgar ninguém Nem culpar ninguém Nem achar pecado Na vida de A e de B Mas se ele estava Fazendo errado E ele estava no erro O problema é dele Ele que dê conta a Deus No último dia Amém? Vamos ler no capítulo 2 Versículo 1 Desculpa É isso mesmo Eu vou ler o primeiro Estava escrito ali Mas eu não vou ler o primeiro Eu vou ler Já vou lá para frente Eu vou ler a partir do versículo 6 Segunda reis Capítulo 2 Versículo 6 Diz assim E Elias disse Elias o profeta disse Diz para quem? Diz para Eliseu Fica-te aqui Porque o Senhor Me enviou ao Jordão Mas ele disse Eliseu disse Vive o Senhor E vive tua alma Que não? Que não? E assim ambos foram Juntos Segura aí Por que ele não deixou? Por que ele não liberou O profeta Elias A ir sozinho Para o Jordão? Por que ele Não disse Tá bom Pode ir Que eu vou ficar Primeiro que existia Algo em Elias Que ele queria Tinha algo Que estava Sobre a vida de Elias Que ele desejou Ter também E nós vamos Continuar lendo E a segunda coisa é Ele estava Cuidando Daquele que tem um são A segunda coisa Eliseu Estava cuidando Daquele que tinha um são Para que? Para receber dele O que estava Sobre ele Você já ouviu Isso muito Essa frase não é minha Também não sei de quem é A unção que eu respeito A unção que eu A unção que eu respeito A unção que eu Então vamos lá A unção que eu respeito É a unção que eu atraio A unção que eu respeito É a unção Que eu atraio A unção que eu respeito É a unção que eu atraio Eu respeito a unção De alguns homens Estão vivos até hoje Eu respeito a unção Na vida de alguns homens E eu Eu vivo no meu Ministério Essa unção Elias Tinha uma unção Estava sobre ele E Eliseu Respeitou a unção Que estava sobre ele Ele disse Primeiro que eu não vou Te deixar Eu vou caminhar com você E para onde você for Eu não vou te deixar Porque eu vou cuidar De você Porque tem algo Em você que eu quero Tem algo Que está sobre a tua vida Que eu almejo Tem algo Que está sobre você Que eu quero E ambos foram juntos Versículo 7 agora Põe aí E foram 50 homens Dos filhos dos profetas E passaram de fronte deles De longe E assim ambos Pararam junto ao Jordão Então Elias Tomou A sua Tomou a sua Tomou a sua Capa Todo mundo sabe O que é capa Ele tomou A sua capa E dobrou E dobrou E feriu As águas As águas Do Jordão As quais Dividiram Para os dois lados E ambos Passaram A Quem passou Perceba Que aquele Que cuida Desfruta Você viu Que tinha mais 50 lá Com eles Quem passou O Jordão Só ele E quem cuida Por isso Que tem gente Que não consegue Passar o Jordão Porque não consegue Cuidar daquele Que tem um são Eu escutei Um meu Deus Aqui Tem gente Que paralisa No Jordão E não consegue Passar para o outro lado Estou todo arrepiado Deus está aqui Nesta noite Nos revelando Um segredo Deus está Nos revelando Um segredo Segredo A gente não conta Para qualquer um Mas Deus está Revelando a você Senha de cartão De banca A gente não dá Para qualquer um Mas Deus está Nos dando a senha Aqui nessa noite Eu conheço igrejas Onde a igreja Juntou Os maiores empresários Lá E deram Deram um carro De 800 mil Para um pastor A igreja explodiu Empresários Homens honrados Homens que Que receberam Homens que prosperaram Porque entenderam A unção Que estava sobre a vida Do líder Eu tenho dito Eu tenho dito Que uma hora Ou outra Vai aparecer Uma caminhonete Aqui na frente E eu não vou comprar Por quê? Porque eu não tenho Dinheiro Mas você tem E Deus vai te honrar Não, você não entendeu? Você não entendeu Gente Deus vai te dar Tanto Que você vai ter Para abençoar Porque aquele que passa Jordão Tem para abençoar Aquele que passa Jordão Tem para abençoar Aquele que anda Com quem tem Unção Tem para abençoar E a unção Que eu respeito É a unção Que eu atraio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ó, o lugar longe Eu aprendi Esse dia O lugar muito longe É o lugar Que eu não posso ir E o que é caro É o que eu não tenho Condições de pagar Embora tenha um cidadão Que diz que o carro popular É 90 mil agora Meu Deus Onde está isso? Mas vamos lá Vamos para a palavra Às vezes a gente Precisa sair Da zona de conforto Aí tem um meme Dizendo assim Quando vocês Eu nem cheguei Nem descobri A zona de conforto Já estão me tirando Zona de conforto Não necessariamente É um lugar bom Tem gente Que está debaixo da ponte Ponte para ele É a zona de conforto dele Tira ele de lá Dá um banho nele Põe ele numa casa boa Ele abandona a casa Vai de novo para a rua E vai de novo Para debaixo da ponte Debaixo da ponte É o lugar de conforto dele Só que eu não estou falando De você sair De zona de conforto Eu estou falando De você ir para um lugar Que te incomoda O profeta diz Fica aqui Porque Deus O Senhor me chamou Para ir até o Jordão Ele disse Eu não vou não Eu vou ficar aqui não Vou com você Qual que era a zona De conforto dele Ficar onde estava Mas ele disse Eu vou com você Porque esse é o lugar Que me incomoda Eu vou com você E aí quantas pessoas foram Foram mais cinquenta Mas ficaram no Jordão Elias tirou a capa Tocou nas águas E passou para o outro lado Ambos Porque Elias estava Do lado de uma pessoa Estava com uma pessoa Que estava cuidando dele E que queria receber O que tinha sobre a vida dele Queria receber O que estava sobre ele Olha o texto Vamos ler o próximo Passaram a seco Por outro lado Sucedeu o que? Havendo eles passado Elias disse a Eliseu Disse o que? Vamos lá aí Regiando três Elias disse a Eliseu Um, dois, três E disse a Eliseu Peço-te Que haja poção dobrada Do Espírito que está sobre ti Bobão não, né? Bobo não, né? Não é bobo não, né? Eu quero que você tenha Mas eu quero de forma dobrada Sobre a minha vida Olha o que ele respondeu Próximo E disse Coisa difícil me pediste Se vires Quando deixa aí Quando for tomado De ti Assim te fará Porém se não Não te fará Deixa aí Coisa difícil pediste Você está pedindo coisa fácil demais Rapaz Quem anda Quem anda Com quem tem unção Pede coisa difícil Quem respeita A unção Que está sobre a vida De alguém Pede coisa difícil É que É que você está Pelo menos Ou seja Eu queria Pelo menos Aquele trabalho Eu queria Pelo menos Aquele carro Eu queria Pelo menos Casar Eu queria Pelo menos isso Para de pelo menos Pede Começa a pedir Coisa difícil Começa a pedir Coisa difícil Eu estou pedindo 10% Da cidade de Campinas Para a Ceia Church É 100 mil Eu não sei Eu não sei Quem vai cuidar Disse aí Mas até o final Da minha vida Deus vai nos dar Os 100 mil Se é um milhão Um milhão e meio 150 Eu não estou nem aí Vamos formar pastores Para cuidar desse povo Aos olhos de alguém Pode ser difícil Mas teve um homem Que foi lá Para o estado do Pará E começou a orar Numa cidade Dizendo assim Deus me dá 10% da cidade A igreja estourou Explodiu Bombou Como? Através da promessa Através da palavra Através da unção Ele respeitou a unção Que estava sobre A vida de alguém Ele respeitou a unção Que estava sobre A vida de alguém E ele recebeu Porque Deus é fiel Para cumprir E disse Coisa difícil Me pedisse Mas quando Me veres Se me veres Quando eu for tomado De ti Assim te fará Porém se não Não Se fará Pediu coisa difícil Mas não foi impossível Pode ser difícil Que você está pedindo Mas eu quero liberar Uma palavra sobre a tua vida Não é impossível Não é impossível O segredo é Receitar a unção Daquele que tem unção Querer a unção Daquele que tem a unção E cuidar de quem tem a unção Pronto Olha para o irmão Que está do teu lado E diz aí Começa a cuidar do bispo Agora Começa a cuidar dele Começa a cuidar dele Porque Você vai pedir Coisas difíceis E Deus vai fazer Porque você tem O desejo De ter a unção E você tem O cuidado Com quem tem a unção Tem que ter cuidado Com quem tem a unção Tem gente Que não passa do Jordão Tem gente Que fica paralisado No Jordão Mas quem cuida De quem tem a unção Quem respeita Quem tem a unção E quem quer a unção Já vi muitas pessoas Dizendo assim Ô bispo Queria pregar assim Está dado o recado Para você Está dado a receita Para você Eu estou falando aqui Para pregadores Nesta noite Eu estou falando aqui Para pessoas que vão Trabalhar no ministério Aqui Ou por onde você for Nunca 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 toque Naquele que tem a unção Nunca bata Naquele que tem a unção Quando você estiver Em algum lugar Que tiver alguma rodinha Falando mal De quem tem a unção Você saia de lá Não compactue E por que Que eu estou falando isso Porque eu sei A unção Que está sobre a minha vida Eu sei de onde eu vim Mas hoje Falando de unção Nós estamos Nessa jornada profética Nós vamos começar A mudar algumas coisas Aqui na igreja Lembra que eu disse Mas em especial Nesse mês de maio Nós vamos fazer algo Profético aqui Que Deus falou comigo Onde nós estávamos no monte Cadê os meninos do monte? Cadê os meninos? Quem estava comigo no monte? Vem para cá Beca Vamos tocar Nós estávamos em oito E eu fiz um ato profético lá E eles não sabiam Que eu estava fazendo Um ato profético Deixa eu ver Quem estava comigo lá Está todo mundo aqui? Um Dois Deixa eu achar os outros Três Cadê o restante? Éramos em oito Cadê o restante? Onde está o pessoal Que foi comigo no outro? Quatro Quatro Passou o incerto Está lá dando aula Está pregando lá Para as crianças Depois você fala para ele Que eu quero todos vocês Que foram comigo Está ali Depois você chama todo mundo Que eu quero todo mundo aqui Fica atento aqui Que eu quero Expor algo Que eu fiz ontem lá E vocês não perceberam Daqui a pouco Muitas pessoas Querem ter o Espírito Santo Quem quer ter o Espírito Santo? Quem quer ter? Deixa esse texto aí Tem pessoas que tem o Espírito Santo Mas não tem a unção Que é diferente Tem muitas pessoas Que tem a unção Mas não tem o Espírito Santo São dois Porque o Espírito Santo É algo que está em mim E a unção é algo Que está sobre mim O Espírito Santo É algo que está em mim Para gerar em mim Fruto E esse fruto Não é para as pessoas É para Deus É para Deus O fruto do Espírito Que está gerado É em mim Não é para as pessoas É para Deus O fruto do Espírito Está em mim Agora preste atenção nisso Agora a unção Não é para mim É sobre mim Em favor das pessoas Eu vou repetir Para você pegar isso aí O Espírito Santo O Espírito Santo está em mim E a unção está sobre mim Mas é em favor das pessoas Eu vários diálogos Várias conversas Vários cafés com o profeta Ele falou algo interessante Ele disse assim O dom que Deus me deu Isso fala de unção O dom que Deus me deu Nenhum dom Nenhuma vez O dom foi usado Em meu favor Sempre foi em favor de alguém Porque ele disse Porque se fosse assim É muito fácil Clareia no altar Para mim anjo Me dá o número Da mega cena Perceba que a unção Não é Para mim É para alguém Mas está sobre mim O profeta Quando diz para Eliseu Tu pediste uma coisa difícil Não é que era difícil de dar Era difícil de executar A unção Que ele estava dizendo Eu quero o Espírito Que está sobre ti Em porção dobrada Eu não quero só uma porção Eu quero porção dobrada Ele estava dizendo Tu pediste algo difícil De se realizar Quem tem unção Sabe como é difícil Trabalhar Gerar Produzir Como é difícil Conduzir a unção Que está sobre Nós Eu vou liberar Uma palavra profética E aí eu pergunto Tem alguém nessa noite Que quer uma unção Diferenciada sobre a sua vida? Um dia Eu vi um pregador E ele chamou alguém Para ir na frente Eu fui um dos primeiros Eu disse Eu sou eu Eu quero E aí depois O outro pregador veio E quando falava sobre unção Eu dizia assim Eu vou Eu quero E aí quando tinha Pessoas que iam orar Por batismo No Espírito Santo Eu dizia Eu quero Eu vou também Porque Eu queria aquilo Que estava sendo transferido Para a igreja Esta noite é uma noite De transferência De unção Nós subimos no monte ontem Deus me deu uma palavra Que esta noite É noite De transferência De unção Oh meu Deus Meu Deus A unção Não é para mim É sobre mim Em favor de alguém Deus vai cobrar Essa raça Das agendas abertas Quem tem agenda aberta Que está desocupado Agenda aberta Vai Para lá Satanás Vai Fazer sujeira No outro buleiro Agenda aberta Colocar você Pelo menos Uma semana Na Cracolândia Pregando Nas casas De recuperação Nos hospitais Nas ruas Agenda aberta Vai Vai encher Uma laje Rapaz Vai Carpir Um lote Geração Das agendas Aberta É uma geração A geração Agenda aberta É a geração Que tem medo De foice E de inchada Tem medo De foice Dá uma foice Para esses caras Agenda aberta Perca até o rumo Da palavra Agenda aberta Entendi Não Ô bispo Estou desocupado Esta semana Pode me usar Você vai ficar Desocupado Ô bispo O senhor Não me recebe No domingo Tu quer pregar Na minha igreja No domingo Quer pregar Para poder pagar O cartão Pagar o carro A Bíblia diz Que digno É o obreiro Do seu salário É verdade Mas você está Respeitando A unção errada Meu chapa Você pegou Essa geração Do final Da década De 90 Começo Do rio Essa agenda Aberta Das paixinhas Pelo amor De Deus Sai fora Disso Porque aquele Que Deus chama Deus supre Deus cuida Deus leva Deus traz Quando você Menos esperar Se você Que é pregador Do evangelho Está em casa Se você É pregador Do evangelho Está aqui Fica tranquilo Que mais cedo Ou mais tarde O corpo Vai bater Na tua porta A unção Que você Respeita A unção Que atrai E vai chegar Coisa boa Na sua vida Pode ficar Tranquilo Pode ficar Em paz Pode ficar Tranquilo Pode ficar Em paz Você está falando Sobre o que mesmo? Quem lembra Antes de eu falar A liberação De unção Diz que Deus Falou comigo Sobre liberar Uma unção Transferir Uma unção Sobre a vida De vocês E eu falei Aqui de lugar Longe Falei De preço Para se pagar E aí ontem Quando eu estava Indo para o monte Deus falou comigo A tua zona De conforto É tua casa Mas aqui É o lugar De confronto Aquele que recebe Umção Não vai ficar Na zona De conforto Vai para a zona De confronto O monte É a minha zona De confronto O monte É a minha zona De confronto Lá a gente Não consegue nem orar Tem hora Já tive um monte Que eu fui Eu disse Não vou aqui Venho aqui Nunca mais Teia de aranha Formiga E quem sabe O que é taioca Quem sabe O que é taioca Quem lembra disso Lembra É umas formigas Desse tamanho Que está no meio Da madeira Eu já fui Para o monte Não Deus O Senhor me trouxe Para cá A batalha aqui Está travada Eu não consigo nem orar Arrepiado Parecendo um galo Campina Cabelo todo Arrepiado Teia de aranha Barulho de demônio Parecia que tinha Rinoceronte no monte Deus estava falando comigo Eu te trouxe Para a zona De confronto Ora Quem tem unção Vai sair da zona De conforto E vai para a zona De confronto Eu disse Deus Eu não consegui Orar por mim Eu não consegui Pedir nada Só repreendendo Esse espírito Do demônio Do inferno Esse espírito De morte Está repreendido Esse demônio Do inferno Essa obra Essa obra de macumbaria Meu Deus Uma hora Gritando Repreendendo Demônios Deus está Chamando alguém Para fazer algo Difícil Porque o que é fácil É fácil Deus está trazendo Uma unção Sobre a sua vida Para fazer algo Difícil Meu Deus do céu Foi difícil Subir num monte De outro Foi Paulo Meu Deus do céu Aí parou Trinta e duas vezes Eu disse A melhor coisa Que tem É andar com um gordinho Porque se não fosse ele Quem tinha parado Era eu E eu subia Esperava E ele chegava Morrendo Se esvalindo Em suor Ele disse É nós Vambora Mas vou te falar Aquilo que Deus entregou Para nós ontem À noite Foi tão forte Foi tão forte Que Deus vai transferir Para você Aqui nessa noite Quem crê 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 E disse Coisa difícil Me impediste Se me vires Quando for tomado De ti Assim se fará Porém Se não Não se fará Próximo Próximo E sucedeu o que? Indo eles Andando E conversando E falando Eis que um carro De fogo Com cavalos De fogo Os separou Um do outro Os dois Estavam juntos Um são Não separa Não Um são Só separa Quando é Para transferência Um são Não separa Não Estou saindo Da ceia Church Porque eu não estou Mais batendo Com a visão Do bispo Não Você não está Querendo Um são Está sobre mim Está em paz O são Nos separa Ó Você deu o que? Andando Juntos Falando Conversando Eis que um carro De fogo Com cavalos De fogo Os separou Um dos outros E Elias subiu Ao céu No que? Onde foi Que Elias subiu? Vem comigo Igreja Elias subiu Onde? O redemoinho Veio e Sugou Elias Levou Elias Para cima Arrebatou Elias Elias não subiu No carruagem De fogo A carruagem Separou O cavalo Separou Mas o redemoinho Sugou Puxou Raptou Mas tem algo Que ficou Por que ficou? Eu vou falar Porque não era Para Elias Era para quem Estava Andando com ele É que tem muita gente Que não entende Não vamos ficar Só aqui não Paulo Nós vamos abrir Igreja Santa Catarina São Paulo Capital Bairro Nobre Cambuí Hortolândia Sumaré Deus só está Preparando Quem está Com a gente Aqui Eu já estou Vendo Já estou Vendo O redemoinho Levou ao céu Próximo Bora O que vendo Eliseu Olha aí Eliseu vendo Tudo isso Clamou Dizendo Clamou Gente Não é Senhor Meu Deus Meu Pai Clamou Eliseu Meu Pai Quem era Que estava Subindo O seu Pai Ele estava Dizendo Meu Pai Era dois tipos De grito Um porque Ele estava Triste Porque aquele Que tinha Um samba Estava subindo E o outro Ele estava Dizendo Eu vi Ele subir Meu Pai Eu vi 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 Ele subir Eu vi Ele subir Eu vi Ele subir E Ele disse Para mim E Ele me disse Que se eu Eu ia receber Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Tem um som dobrado Vindo por Meu Deus Meu Pai Meu Pai Meu Pai Segura aí Os teólogos Os teólogos Os teólogos Dizem Que essa expressão Meu Pai Meu Pai Foram usados Poucas vezes Eliseu estava Dizendo O que outros Reis disseram Quando reis morriam Quando ele dizia assim Meu Pai Meu Pai Carros De Israel E seus cavaleiros Ele estava Dizendo assim Quem estava aqui Tinha na mão Autoridade E subiu E agora Quem vai governar Os carros E cavaleiros No mundo espiritual Não Isso aqui é muito forte Você está pensando Que governo Que entra no país É porque alguém vota Ai meu Deus Você está pensando Que alguém Que entrou Que saiu Ou que fulano Está lá É papelzinho É urna Eletrônica Seja o que é Você acha que é o que Isso aqui é reino espiritual Meu amigo Se alguém entrou lá Ou se alguém saiu Ou se É porque alguém Que estava com autoridade Deixou Ou porque alguém Que era para ter autoridade Não orou Ele estava dizendo Quem vai governar Agora Israel Porque no reino espiritual O reino espiritual Respeitava Elias Que tinha o Espírito Sobre ele Mas que também tinha Um são Sobre ele Para alguém Meu Deus Isso aqui é forte Carros de Israel E seus cavaleiros E nunca mais Ouviu Nunca mais E pegando as suas Pegando as suas Pegando as suas Sua capa Quando Elias cruzou o rio Ele usou a capa Só que agora Eliseu está voltando Elias estava indo Tinha uma unção Uma capa Mas agora Eliseu está voltando E ele diz Representativamente Eu rasgo as capas agora Porque a partir de agora Sobre mim Há uma unção Dobrada Do Espírito Que estava sobre Elias Para a minha vida Eu estou debaixo De uma unção Nesta noite Vai acontecer algo aqui Que você nunca viu A partir de hoje Pessoas vão começar A ser curadas Aqui nesse lugar A partir de hoje Pessoas vão começar A ser curadas Aqui Enfermos serão curados Enfermidades serão Expelidas Porque eu respeito A unção Que está sobre a vida De muitos profetas Escute isso aqui Oh meu Deus Rasgou-me em duas partes Próximo Também levou A sua capa A capa de Elias Que dele caíra E voltando-se Parou Aonde? Onde ele parou? Margem do Jordão É o lugar do teste Uns ficam do lado de trás Outros não passam Outros entram Mas margem do Jordão É o lugar da prova Tem muita gente Que até passou Para o outro lado Foi junto com quem tem unção Mas não consegue Sair da margem Porque a hora que ele sobe Não tem mais ele É você Jesus disse assim Oh Eu vou Mas virá outro E este é o consolador E vocês serão Minha testemunha Jerusalém Samaria E até os confins Da terra E se crer Que há uma unção Sobre mim Vai fazer obras Maiores que a de Jesus E eu estou crendo Eu estou debaixo Dessa unção Isso aqui não é palavra Da boca pra fora não Se alguém olhava e dizia Esse bispo é doido A partir de hoje Vai dizer Não, não é doido não É doido Um varrido Baloco Isaías disse assim Virá um E esse Vai dizer O Espírito Me ungiu Para evangelizar O Espírito Te ungido Jesus E Jesus Agora Vem dizendo Vocês vão ser Minha testemunha Ou seja Eu vou transferir A minha unção Para vocês Vocês recebem O Espírito Está em você Só que As minhas Obras É o que vocês Vão fazer Para que outras Pessoas Vejam Que eu fui Que eu sou E que eu sempre Serei rei Ah, você não me entendeu Eu fui Eu sou E eu continuarei sendo Jesus não vai descer Agora Jesus já veio E você É o representante Dele Então busque A unção Dele Queira a unção Que estava Sobre Deus está chamando uma geração Que vai buscar a unção dele Não vai se apartar da unção dele Não vai parar de buscar a unção dele Não vai desistir de receber a unção dele Que vai usar a unção dele Deus está aqui E Ele está dizendo Eu quero transferir Uma unção Sobre a tua vida Tem alguém aqui nessa noite que quer Tem alguém que quer Tem alguém que quer Tem alguém que quer Levante a sua mão E declare E diga para ele Que você quer esta unção Que você quer esta unção Ó Também levantou a capa De Elias Queria ele cair E voltando Parou a margem do Jordão Parou onde? Na margem Olha para quem está do teu lado Diga assim Teu lugar não é na margem Teu lugar é do outro lado Fala, fala, fala Fala com o dedo de profeta Com voz de profeta Teu lugar não é na margem É do outro lado Teu lugar não é na margem É do outro lado A margem pode até me parar Mas você não vai armar Acampamento na margem não Porque é do outro lado Do outro lado Meu Deus do céu 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 Tem alguém que está te julgando Porque você está na margem Mas você está do outro lado Você já está do outro lado Não julgando pelos olhos Não julgue minha história Pela margem Eu tenho história Eu andei com o profeta Eu caminhei com o profeta Não julgue meu Deus do céu Não julgue minha história Não julgue minha história Pela margem Pela margem Pela margem Elias Elias ia para Betel Elias ia junto Elias ia para Gilgal Elias eu ia junto Tu fores eu vou Porque eu sei que tem algo Que está sobre ti Que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero que está sobre ti Às vezes alguém está te julgando Pela margem Parou na margem do Jordão Próximo Vamos lá Agora tomou a capa de Elias O que ele está dizendo Agora o meu ministério é duplo As minhas vestes Até agora era essa Mas a partir de agora é outra Não preciso mais das minhas antigas vestes Porque a partir de agora As minhas vestes são outras Não preciso mais daquela velha unção A partir de agora é uma nova unção Pega Pega Tem problema irmão Eu respeito a unção De um homem chamado Davi Miranda Nada contra ele Que deixou um legado Que talvez os filhos não conseguiram Desfrutar do legado que ele deixou Se você era da Deus é amor amém Nada contra Você que veio como eu da Assembleia de Deus Ministério A, B, C, D, F G, H, I, J, L, M, N, 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 O, P, Q, R, S Até o Z Mas eu respeito a unção na vida de dois homens Chamados Daniel Berg e Gunnar Ving Dois homens que vieram para o Brasil Que começaram Em 1900 Lá no Pará 1910 Pregando lá no Pará Onde uma irmã por nome de Celina Uma irmã da igreja Batista Levou os dois missionários Para a garagem dela Ou para a casa dela E lá oraram E ali começaram a Assembleia de Deus Nada contra você que veio lá da Universal Presbiteriana Batista Eu não sei qual igreja que você veio Mas pelo amor de Deus Deus está falando comigo aqui nesta noite Que Ele quer te dar uma unção nova A capa nova Unção nova A capa nova É algo novo de Deus Quem crê nisso diz amém Eu disse que eu prego muito Sobre a geração passada A geração presente A geração futura E disse que eu mudei Eu criticava Mas hoje eu não critico Amém Estamos vivendo o que estamos vivendo hoje Porque alguém um dia pregou Que alguém um dia fez Mas a partir de hoje É nova unção Olha para esse irmão Está do teu lado Diga assim Nova unção Roupa velha já foi Agora é capa nova Se fosse para colocar um tema Nessa mensagem Eu dizia O tema seria Trocando vestes velhas Por capa nova Tomou a capa de Elias Que caíra E feriu Ele tomou a capa de Elias Que o que? Tomou a capa de Elias Que fez o que? Que caiu Que caiu Perceba que Elias subiu Sim ou não? Como dizem os pregadores Amém ou não amém? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Amém ou não amém? Elias subiu Mas a capa ficou Por que? Porque a capa não era para ele Ele não levava com ela Era unção Ficava Se eu não conseguir Transferir para você Aquilo que Deus me deu Eu Eu não vou conseguir Cumprir O meu chamado Mas por que muitos homens Recebem Mas não tem coragem De transferir Porque eles acham Que vai abrir concorrência E abre mesmo Né Paulo? Abre Mas não estou preocupado Se vai abrir concorrência Ou não Eu vou fazer a minha parte Se alguém não vai saber Lidar com a unção Que está sobre ele Problema dele Eu vou fazer a minha parte Mas é que fulano me traiu O problema dele Mas fulano me deixou O problema dele Mas fulano sentava na tua mesa Bispo Comia com você Saiu, voltou Saiu, voltou Você recebeu O problema dele Vou continuar Se chegar de novo Está aqui a unção Pega Bispo Você não pode não Eu não posso Eu devo fazer Problema se cada um Não administrar A unção Que está sobre você Mas hoje é noite De transferência O que está sobre mim Eu vou transferir Para a igreja Aqui nessa noite Meu Deus E feriu as águas E disse Olha aí Onde está o Deus De Elias Era a primeira vez Ele estava na margem Era a primeira vez Que ele ia usar O dom Ou a unção Que estava sobre ele Você acha que esses Grandes homens Sentaram onde? Os grandes pregadores Do século passado Os grandes homens Que derrubavam Derrubavam o estádio inteiro Você acha que Deus Deu só para ele? Foi exclusivo? Ou eles comeram Da mesa de alguém? Ou eles sentaram Com alguém? Ou alguém Transferiu para ele? Daqui uns dias Você vai ver eu postando Bispo Gilberto Está lá em Goiânia Sentando com alguém Para ser ministrado Bispo Gilberto Está lá em São Paulo Tal lugar Eu não vou revelar Os lugares não Bispo Gilberto Está lá no monte Recebendo também Transferindo Mas vai ter hora Que você vai ver Algumas postagens Você vê eu colocando Nos status lá Alguma coisa Estou recebendo de alguém Esses dias Nós fomos num lugar E quando eu vi O testemunho Do profeta Que estava ministrando Eu disse Meu Deus O que é isso? Uma luta Pregando sem estômago Pregando sem Pregando cheio de mangueiras E aonde Ele põe a mão Pessoas são curadas Nós vamos começar A receber um são De alguém Para ser transferida Para a igreja E não se escandalize Porque eu estou falando Dizendo o que é bíblico Eu vou mostrar para você Bíblicamente Eu vou mostrar para você O que é bíblia Por exemplo Por que que a gente Não usa véu aqui? Porque não é doutrina Mas por que que a gente Batiza Da dízimo? Por que que a gente Crê nos dons Do espírito? Por que que a gente Crê na salvação? Por que que a gente Crê na condenação? Por que que a gente Crê na ressurreição Dos mortos? Porque é doutrina E o que é doutrina? Diga comigo O que é doutrina? São junção de versículos Que afirmam Versículo por versículo Por exemplo Eu sou dizimista Porque dízimo É uma doutrina O antigo No novo testamento Nós batizamos Porque batismo É uma doutrina E existe Tem que existir Pelo menos Três versículos Para se formar Uma doutrina Se tiver um versículo Isolado Não é doutrina O bispo Se eu estou falando De transferência De um são Falando sobre um são É doutrina? O que que vocês acham? É doutrina? E são coisas Que a gente Para De fazer Porque segundo A teologia Segundo Flávio José Porque segundo Aristóteles Segundo Platão Que Platão? Aristóteles Que Aristóteles? A Bíblia Aristóteles Na filha do pão Não, mas Porque segundo O original Que original? Vamos falar da Bíblia O que que a Bíblia diz? O que que a Bíblia fala? Vamos para a Bíblia Irmão Se a Bíblia Tivesse dito Que foi Jonas Que engoliu O peixe Eu acreditava E você? Pergunta para essa pessoa Que está do teu lado aí Você acreditava? Está com a Bíblia Ou você está com O achismo De alguém? Bíblia é Bíblia É o que está escrito E tomou a capa de Elias Que dele Caíra Tomou a capa Que não subiu com ele E tomou a capa Que quando o redemoinho Sugou Puxou Arrebatou Elias Ele ficou com a capa Alguns teólogos dizem Que Elias onde ia Ele amarrava Uma corda Capa com capa E disse Onde você for Eu vou Eu quero te ver subir Porque ele já sabia Que ia subir Isso é o que alguns dizem Mas não acredito Mas disse que a capa caiu Estava amarrada Eu não sei Caiu Pronto Caiu Como foi? Não sei Está dizendo que caiu Caiu Estava amarrada Estava presa Estava solta Não era para subir Por que não era para subir? Porque ainda que a capa Não tivesse Aí O bom é a gente estudar Por quê? Porque se a capa Não tivesse amarrada Nele A capa não era para ele A capa era para quem ficava A capa era em favor de alguém E ele estava indo Não estava precisando mais Para onde você está vindo Não precisa dessa unção Essa unção é aí para baixo Essa unção aqui em cima Não serve de nada Só aí embaixo Porque aí embaixo Vai ser em favor das pessoas Aqui em cima Não é em favor de ninguém Aqui em favor é o trono A capa caiu Eliseu pegou Rasgou suas vestes Agora Eliseu vai Diante do Jordão Para na margem do Jordão Pega a capa Que caiu de Elias E diz Olha o que ele disse Onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Fazendo prova Margem é uma coisa Fazer questionamento É outra Mas quem recebe um são Toma atitude Olha para quem está do outro lado Diga Quem recebe um são Toma atitude Fica só perguntando Não meu irmão Toma atitude Ai qual é o meu chamado Ai qual é o meu ministério Ai onde é que Deus Quer me usar Ai o que é que Deus Dei para a minha vida Qual o projeto de vida Qual o plano de vida Qual o porquê De tudo isso Ai porquê Tanto porquê Toma atitude Quando feriu as águas Elas se dividiram De um lado para o outro E Eliseu passou Do mesmo jeito Que a capa Que abriu o mar Quando ele O rio Desculpa Do mesmo jeito Que o rio se abriu Quando Elias Tocou nas águas Agora Elias subiu Eliseu está com a capa na mão E agora ele pergunta Cadê o Deus de Elias Invoca o Deus de Elias Honra Elias E agora toca nas águas As águas se abriram E ele passou Percebe que um são tem Meu irmão Um são tem Ele respeitou a unção de Elias O Deus de Elias E agora usou A unção de Elias Ele respeitou A unção de Elias O Deus de Elias E agora usou A unção que estava Sobre Elias Mas ele não tinha pedido Qualquer tipo de unção Ele tinha pedido Unção Dobrada E agora quando ele chega Do outro lado Quem está lá Coloca aí Coloca aí Coloca aí Vendo pois os filhos Dos profetas Que estavam de fronte Em Jericó Disseram O espírito De Elias Repousa sobre Eliseu E vieram-lhe ao encontro E se prostraram Diante dele em terra Pode tirar o texto Os filhos dos profetas Reconheceram Que o espírito de Elias Quando eu falo De espírito de Elias Mas não estamos falando De reencarnação Quando eu estou falando De espírito de Elias Por exemplo Reencarnação não é uma doutrina Porque a Bíblia condena Quando aqui está falando De o espírito de Eliseu Ou de Elias Estava sobre Eliseu Estava dizendo Que a unção Que estava sobre Elias Agora repousava Sobre Eliseu Quem tem unção Não precisa se divulgar Já está sendo observado Quem recebe a unção Quem respeita a unção Quem honra a unção É os filhos dos profetas Que vieram até Eliseu Eliseu não foi Os filhos dos profetas Que foram até ele Quem tem a unção Meu irmão Quem recebe a unção Quem tem a unção Tudo Escute Tudo Que é para acontecer Vai vir até você E a unção Está sobre a vida Perceba que não é para você Guarda isso Não é em seu favor É em favor de alguém A unção Quando você morre Quando você sobe Acaba Para Se você não Transferir para alguém Acabou Parou Se você não Conseguir transferir Para alguém Acabou Parou Já era Mas hoje eu vim aqui Para liberar uma unção Sobre a tua vida Só para quem crê Só para você Que crê Isso é uma jornada profética Nós vamos falar muito Sobre isso Mas eu vou colocar Dois textos aqui Para a gente encerrar Para a gente encerrar A unção É algo que a gente tem Que Deus dá para a gente Para a gente fazer algo Para a gente executar algo A unção Ah eu vou ficar no meu lugar Não, não Deus vai dar unção Para quem quer Executar a obra Deus vai dar unção Para quem quer Executar o projeto A palavra unção Quer dizer poder Diga comigo poder A palavra original Unção Quer dizer poder A palavra unção Quer dizer poder Autoridade A palavra fala De virtude Essa palavra Vem de Din Dinamis Dinamis É como uma dinamite É como uma explosão E aí Não é para qualquer um Gente Nós tivemos aqui Dois dias Dois dias De avivamento Dois dias Nós saímos Duas e meia Da manhã daqui O Espírito Santo Pegou Crianças aqui Ninguém conseguia segurar Alguns jovens E adolescentes aqui É disso que eu estou falando Homem não segurará Aquele que tem unção É isso que eu estou falando Não sei se eu estou falando E eu estou falando Não sei se eu estou falando